E vamos que vamos galera, olha aí Nosso recanto aqui já começa A pegar um jeitinho né Já começa a ter uma aparência melhor Já mais limpa aqui a frente Tá dando certo Rapaz ali da Foice Primeira qualidade Em breve aí vocês vão estar vendo aqui Um recanto maravilhoso né Acompanhe nós aí tudo Se inscreva no canal E veja o desenrolar Dessa história aqui nossa Um abraço Eventinho gostoso aqui viu Ó Tá ficando limpo né Os pezinho de caju aqui A gente vai deixar Tem muito pé de barul Muito pé de piqui Isso tudo a gente deixa Pegando mais água ali Deixa eu apresentar pra vocês aí O Pedro Fazendo a roçagem aqui pra nós Esse caba trabalha gente Olha aí Esse é o Pedro Olha aí Ah menino Aí domina uma Foice né Pedro Não para não Tem esse negócio de parar só beber uma aguinha ali né Não é não Aí o Pedro aí é danado Na Foice Muita pedra nesse lugar aqui né Pedro Muita pedra Atrapalha um pouquinho mas dá pra passar né Passa Passa por cima de tudo Passa por cima de tudo É Muita coisa pra fazer aqui né Pedro Tem Muita coisa mas Depois de pronto né Ah depois de pronto é outra coisa Aí fica bonito né Fica bonito É isso aí Como é que é Pedro? Acabar de roçar um pedaço aqui que vai pra ali pra beleza da grota né Aí fica mais bonito Limpa aqui tudo né Essa parte aqui da frente né Aí Fica mais bonito ainda É verdade O local aqui é muito bom né não É bom Deixa só os pés de alho verde né Esse pé maior aí deixa tudo né Piqui Piqui Paru Serve de sombra também né Mangaba Mangaba Serve de sombra também né É Muito bom Isso aí galera Leva água aqui Deixar aqui na sombra Água gelada tá nessa garrafa aí de 5 litros Mas Já tem uma outra aqui de reserva A Luna já foi beber água dela lá na beirada do córrego Levei ela lá Entrou na água um pouquinho também pra descansar E é isso aí ó Já limpei os piqui aqui E é isso Ambiente bonito Gostoso aí ó Tchau Tchau Tchau